Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio aqui meio maluco. Como vocês sabem, a gente tem carro para todos os lados. Existem três bosses dentro do mapa. Como eu já falei pra vocês, a Caótica, aqui a Maquinista e aqui o Megalodon. Esses dois carros daqui tem aquela metralhadora em cima e são carros esportivos. Já esse daqui é uma SUV que tem aquela lança-granada. Até agora a gente só jogou usando bastante a metralhadora. Só que ontem, junto com o Mamutão, a gente fez uns testes de jogar usando a lança-granada e o carro do Megalodon. Carro normal também serve. Qual que era a estratégia? A gente quebrar o carro dos outros. A lança-granada é mais forte pra quebrar o veículo. Só que ela é mais difícil de acertar. Se o cara estiver correndo muito na tua frente, você não consegue alcançar a bala. É um pouquinho mais complicado. Só que loucuras vão acontecer. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, vocês podem ver que eu tô no level 52 aqui agora. O que aconteceu é que eu tive que ir em São Paulo na terça-feira pra fazer uma gravação. Eu voei segunda, fiquei segunda, terça e praticamente cheguei em casa, já era quarta. Eu cheguei aqui em casa terça-feira, onze e pouca da noite. Por isso que o vídeo que vocês viram agora, o de ontem, o de anteontem, o meu nível tava um pouco mais baixo. Mas eu não consegui pegar muita XP desde que a temporada saiu. Eu já era pra estar no level 80 já. 80, 90 já, finalizando já o level 100. Só que eu não consegui fazer criativo, não consegui fazer salve o mundo, não consegui fazer praticamente nada. E não joguei muito, né? Porque conforme eu vou jogando com vocês, eu vou ganhando uma XP violenta. Principalmente por conta dessa quest daqui. Cadê ela? Essa aqui, que ganha 10 mil por partida. E o vídeo de hoje era pra ser um negócio diferente. Eu ia mostrar pra vocês uma técnica que um de vocês me explicou. Perguntei no Discord o que vocês estavam fazendo pra pegar XP. E eu vou já falar rapidamente aqui pra vocês. Lobby de bote, em modo esquadrão, pega o desafio do ermo e tenta chegar no final da partida. Cara, 160 mil de XP foi o que eu peguei. Vocês viram eu pegando 160 mil de XP em uma partida. Então eu fiz duas vezes. Eu vou mostrar pra vocês amanhã melhor. E no vídeo de hoje a gente vai jogar com ele, com a ervilha. Só que tem um negócio. Como essa temporada tem tanto carro, tanto carro que a gente acaba usando, que a gente não vê a boneca correndo tanto. Mas vocês vão ver a ervilha em ação. Então, ladies e gentlemen, preparem-se. Porque o negócio com o carro desse jeito fica maluco. Ah, e uma coisa. Sempre que eu acabo jogando várias partidas com mais alguém, sempre tem alguém pra chorar nos comentários falando que eu tô jogando. Por que eu não tô jogando solo? Meus dois primeiros vídeos nessa temporada foram solo. Sinto que que você tá chorando. Agora sim, ladies e gentlemen, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer nessa maluquice que é o carro do Megalodon. Let's do this. Acho que eu vou cair aqui e ver o que acontece. Acho que a gente não tem tanta companhia assim. Tem duas duplas, talvez. Tô contando duas. Talvez tenha mais. Tá bem? Tô bem. Tem gente caindo ainda. Deve ter bot misturado. Tão caindo aqui pra trás. Isso é bot, cara. Dá nesse balanço todo aí. Não é possível que não seja. Tá meia hora caindo. Deu barrilzinho de cura aqui pra nós, hein. Aqui é bot. Pode usar, Mamut. Pode usar o barril. Tá. Megalodon tá aqui, tá na frente. Tá. Cara, são vários bots, Mamut. Duas duplas de bot. 100% de certeza. Cara, esse cara aqui não é bot, não. Eu não tô contigo, não, Mamut. Tá solo. Tô finalizando desde aqui. Tá muito ruim. Pegaram o carro. Tão matando o Megalodon mesmo? Ele tava tentando, mas... Perto de mim. Beleza. Se for o Lupino, é player, Mamut. Aqui é player. Amigo dele tá em cima. Tá preso aqui. Tá ali em cima. Aqui, ó. Vamos, a gente tem curas. Eu não vi o Lupino. Ele tomou um coro e saiu correndo. Ah, achei que tava te curando, velho. Seja bem-vindo ao Team Fate. Eu dei um pulo, ele foi lá pro outro lado. Beleza. Megalodon subiu. Tá, tá alto ele aqui. Vamos pegar ele logo. Fogo aqui, cara. Atira nele e os caras só vindo... Da toca, tá ligado? Ele tá aqui. Ele tá aqui atrás, Mamut. Megalodon. É? Sim, comigo. Ué, ele tá aqui. Me viu. Ficou irritado. Eu vou atirando e olhando pro lado. Tá subindo na gente, subindo na gente. Nossa, pra gravar o meu povo. São eles me isolando, Amut. Os dois tão muito mal. Derrubei um. Derrubei um. Tem bala, velho. Meu Deus. Não tem bala de nada, mano. Matei, matei. Não. Montão, tô me curando aqui, Lec. Tá. Tô subindo pra você. Dá um... Tô subindo pra você, Lec. Meu Deus. Ele tu, eu tô te curando aqui. O Rodolfo ficou brabo, mano. Moleque, os caras vieram bufados pra isolar a gente. Tu viu, cara? A tecnicazinha de sujeira. Sem vergonha. Não adiantou muita coisa, mas... Peguei tudo, Amut. Tem. Ah, é. Pegar o carro dele. Tem bala de dois, hein? Cerou a média de bala. Tem. Tem. Aí, beleza. Pilota aqui. Esse aqui, Amut. Vou sentando a bala. É que esse aí não é tão bom. Carro chegando, carro chegando. Só o carro aí. Ué, não tô conseguindo... Nossa. Tô mal. Caiu um. O outro acho que tá em cima. Tá em cima de mim. Desceu. Tá vindo pra cima de mim. Meu medo eu sair do carro e ele entrar. Não. Cadê ela? Quer que eu vá aí ou tá de boa? Cara, eu não sei nem onde eu matei o cara. O cara que eu matei, onde é que tá? Deixa eu matar o bot. Ó, tá lá em cima. Não, é bot. Eu vou olhar lá em cima. Eu vou atirar aqui pra ver se eu... Estou vendo. Alguma coisa. Foi eu, cara. Tô vendo. Caraca, mano. Eu não sei onde eu matei o cara, velho. Juro. Não sei onde tá o cara. Não sei. Ele deve ter subido. Será? Deu um passo pra mim lá em cima. Tá fudindo aqui, tá fudindo aqui. Achei, achei. Tá fudindo de carro. É lá longe. Tá aqui do meu lado. Aqui do meu lado. O outro em cima. Tá dentro do... Do contêiner. Aham. Muito bom. Quer se curar aqui no container, meu amor? A gente tem cura... Pra vida. Caraca, eu vacilei, Leca. Eu perdi o cara de vista lá no B. Só pegar o container aí. Não vacilou sozinho, não. Eu também não vi. E na hora de estourar os caras, eu... Eu tava no... Como é que é mesmo? No slot 3. Tava no slot certo. Eu demorei um século. Achei, eu percebi. Ah? Peraí. Achei que tu tava com picareta, veja. É. Quebrou o negócio, o negócio... Pô, fala sério. Estourou? Caraca, pô mal. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Marquei aqui, meu amor. Tem gente aqui. A gente pode pegar os caras. Pode. Aqui, ó. É, boys do... Só marcar um esquema aqui, ó. Pra tu ver, ó. Ah, é. Aí mesmo. Onde compra maçarico. Ah, beleza. É, os caras devem estar fazendo isso. Ó, carro de boys lá na frente, tá vendo? É, é ele mesmo. O outro tá aí também. Tá saindo. Eu vou comprar o maçarico. Tá sem estoque. Tem que estourar os caras. Vamos lá. Esses dois aqui, ó. Só ir lá. Eles tão tretando. A gente chega em seguida. Carro atrás. Carro do lado. Tá mal já. Tá mal. Nossa, o nosso carro tá mal. Meu Deus. Tão seguindo. Passa no cacto. Ai, meu Deus. Deixa quieto. Agora já foi. Eles não tem como atirar, eu acho. Desce aqui. Eu marquei. Eu marquei. Summa, Moti. Vou pra regenerar. Cactos. Eu nem prestei atenção no carro também. Será que a nossa própria explosão deu esse dano todo? Eu acho que foi o tanque de gasolina, velho. Ah, tá. Eu dei bastante dano neles. Os outros dois tão tretando lá. Vamos lá naquela treta. Os caras tão lá fazendo o carro deles ali. Quer te pegar galhos ali, não? Ah, pode ser. Vamos lá. Tô fora do carro. Já chega bombosando, ó. Tá mal já. Tá muito mal já o cara, velho. Vou pegar ele, hein, Moti. Só fica vivo com o carro. Tem uma galera, hein. Fica vivo com o carro. Só sai daí. Tô de boa. Pronto. Acabou a graça. Eita, caraca. Trás do... É boate. Esse aqui é player. Não. Não sei. Na dúvida, eu passo. É, leva logo. Passa por cima. Ficou carregando. Beleza. Tinha uma luva ali, né? Ah, no cara tinha. Aqui. O amigo dele deve vir querer pegar aqui. Ó, o carro tá aqui perto. O carro tá perto. Deve tá no posto. Na direita. Na direita. Direita. Direita? Direita, cara. O medalhão. Bom, quer levar esse cara aqui? A gente leva. O último quer matar os caras do medalhão de jeito nenhum, malandro. Deixei marcado ali um lugar onde tem coisa pra... Pra... É ele aqui, ó. É ele aqui. Quanto mais tu colar neles, melhor pra mim. Beleza. Boa. O outro tá tirando em mim. Beleza. Maçarico. Já peguei. Peguei tudo. Balestra e bolada aí, ó. Vou pegar. Não, na verdade eu não consigo pegar essa não, cara. Ou eu levo o maçarico ou eu levo a balestra. Ou eu não levo cura nenhuma. Eu levo, então. Toma aqui, ó. Não, peraí. Quem que é o contrário? Troca aí, mano. Inverte, inverte, inverte. Watch. Watch. Inverte os medalhões. Pega aqui ele. Os caras tão voando, hein. São os caras que tu queria matar. Vamos lá. Marcar a direita. Esquerda agora. Ali, ó. Tão tretando com o ônibus. O ônibus, gente, você não pode encostar nele, mamutão. Não pode encostar? Não encosta no ônibus. Ou no ônibus, cara. No ônibus. Não encosta no ônibus. Se encostar nele, ele cancela a nós. O ônibus tá zoado. Ah, mas esses caras vão querer... Desvia só do ônibus atrás da gente, tá? Estourado. O ônibus atirando à vontade. Calma. Manobrou. Daqui deve estar só se bombuzar. Vamos voltar lá no ônibus. Volta no ônibus. Tirar aquele ônibus dali. O ônibus tá mal pra caraca, velho. Tá pegando aí? Tá. Tá todo mundo mal. Duende down. Tamo tomando tiro ali de cima da montanha. Foi. Foi. Quer trocar a maçarica aí? Vou pegar um. Não. Tranquilo. Tem maçarica aqui? Eu pego. Tem, tem. Tem um monte ali. Dá uma curadinha e... E pega o full. Ah, já vai ficar full daqui ali. Tá. Olha lá. Olha lá. Esquerda, esquerda, esquerda. Aqui tem um mais perto, ó. Acho que ele vai pular aqui, ó. Ih, morreu. Nossa, o slot errado. Aí. Estourou o carro. Caiu um. Deu outro carro chegando. Cuidado. 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 Ficou contigo. Já entrei. Já entrei. Aqueles bundão lá de cima da montanha estão atirando em nós, tá? Cara, o carro tá só o pó da rabiola. Cura aqui. Cura aqui. Cura o carro. Cura o carro. Passa ali embaixo. Vou carregar minhas armas. Dá pra subir aqui? Tem um carro na raiz, mano. Atrás da gente. É. Quer ir nesse cara aqui ou no lado da direita? É, a gente tem que vazar daqui. Olha, esses caras estão muito à vontade aqui em cima, ó. Em cima da casinha, ó. Pera aí. Vou pegar um do melhor. É o melhor de subir aqui, Lec. Sobe essa rampa esquerda ali. Aqui tá meio ruim. É, vamos sair daqui. A gente tá todo... Dá pra pegar esses caras aqui. É, os caras é. Nossa, que dano. Já estão em choque. Lembra de angular aqui, porque eles também tem bazuca. Deixando carregar um pouco a arma. Nossa, vai passar do lado dos caras aqui. Manda bala, manda bala. Acho que o carro não tá muito bem, não. Tô de gostar de tirar você. Tô mudando. É bom puzilando aí. Ele vai entrar, eu acho. Entrou. Para o carro, só para o carro. Em algum canto. Vai em algum cantinho, para o carro. Embaixo, desce, desce, desce. Não, aqui não. Roubar, roubar, roubar. Ele tá com a gente ainda. É só tu descer em algum... Parar em algum canto aí que eu sinto a bala nele. Opa, estamos sendo seguido. Ah, deve só perder. Tá quebrando o carro, vamos, vai ter que parar o carro, vai ter que parar o carro. Tá, vai, vai, para aqui, para aqui, para aqui. Vai, 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 vai. Sobe no capelo. Entra, entra. Calma aí, motão. Esse cara não vai ficar vivo, não. O carro tá aqui, eu não sei. O carro tá aqui. O carro tá aqui. Pronto, acabou. Foi. Tava pensando em rodar lá por fora, mas não tá. Aí, na frente, na frente, na frente. Muito mal, todo mundo mal. Vou meter o louco. Calma aí, vai, 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 vai rodando de carro, aquele maluco. Ah, mano, eu não quero voar, velho. Finalizado, tem mais alguém aqui. Aqui atrás. Caiu. Tá, tô contigo. Tá. Foi. O outro carro tá lá agora. Lá em cima, em cima à esquerda. Tá lá. Chega turbinando já. Bate, encosta na montanha e já vem. Que eu vou chegar cagando. É bot? Bot, isso aqui é bot. Deixa eu finalizar o bot logo. Sai daí. É outro carro, é outro carro. Tomei dano, tomei dano. Muito. Consegue me ficar? Tô contigo, tô contigo já. Tá. Vou meter uma fuga aqui. Vai meter uma fuga, ele perdeu um pouco, ele perdeu um pouco. Tá, dá uma curada aí de maçadinha. Boa. 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 Tá 1.200 ainda. Tá bom. Vamos lá. Cadê esse carro? Tá lá em cima. Ali, ó. Vai bambuzando sem compromisso daqui, né? Tem que ir no deboche. Carro deboche. Tem gente aqui em cima ainda. Vamos focar no baixo. Ou não? Tá bom, então. Acho que a gente... É. Tamo indo, tamo indo. Ele não tá bem... Ele não tá full não, mano. A gente tá com mais de um deles. É que a gente vai tomar tiro de todo mundo, inclusive deles, depois. Certo aí, certo aí. Vazou, 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 vazou. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Tem que pegar os caras lá de cima, Mochi. Eles tão virando... Tão... Tão... Timinho, timinho. Perdeu o carro. Tenta por aí, tenta por aí, tenta por aí. Vai dar, vai dar. Mas tem que ir lá em cima. Tem que tirar aquele carro lá de cima. Tão bem, tão bem. Beleza. Caramba, o carro tá descendo sozinho, mano. Montão, vai subindo em cima desse cara. Vai subindo em cima desse cara. Nesse ou lá em cima? É esse aqui, é esse aqui. Ele vai fazer. Não vai não. Amigo dele tá comigo. Ui, quase que eu atropelei. Caiu. Caiu. É nossa. Tá. Amigo atrás. Tomou uma trocaladinha. Tá no carro, tá no carro, tá no carro. Vem pra mim. A gente tem que sair, tem que sair, tem que sair, tem que sair. Tamo tomando tiro de cima. Curando. Doído, muito doído, Monti. Eu sei, eu sei, eu sei. A gente vai ter que atirar um pouco, cara. Ó, aqui dá pra dar uma respirada aqui. Cura aí, cura aí. Seja aí bem-vindo, eu te empatei. Não tenho nada pra me curar. Massarico, 22. Eu vou partir direto lá pra safe, hein? Seja aí bem-vindo, eu te empatei. Tá. Tá, essa pedra não tava no meu colapso. É, dois solos, dois solos, dois solos, dois solos. Então vamos lá. Aqui não tem ninguém, é só atirar lá embaixo agora. Segura aí. Lá na beira do... Olha lá, ó. Cuidado pra não tomar o carro, o carro não tomar. Tá. Tá vindo. Tomei dano, é a impressão minha? Tá meio mal esse cara. Subiu atrás da gente, atrás da gente, amor. Atrás da gente, 100%. Vai o carro, calma. Atira lá em cima. Deve estar naquela pedra ali. Deu bem. O outro aqui embaixo, ele vai querer subir. Manda um bombulho naquela pedra ali. Cadê ele? Tá embaixo, só seguir reto. Só subir. Não, sobe, sobe, sobe a montanha. Ah, tá. Falou embaixo. Ele está embaixo. Ué, ele estava embaixo, pô. Ele deve ter rotacionado ali embaixo. Agora é só a gente esperar um pouquinho. A gente ficar no low ground aqui. Olha ele vindo, ó. Ó, barulho de luta. Ele está ali em cima. Ah, correu, cara. Muito bom, mano. Moleque, a gente matou de... Moleque, só eu levei 23, meu monte. Eu levei 23. Eu matei 5, que foi no início. Depois eu fiquei só de super drive, mané. Pô, 5 estrelas. Fala aí. Isso aí dá para 5 estrelas. É, 5 estrelas, mano. 5 estrelas. É bom esse carro para poder quebrar os outros carros, mano? É bom, é bom. E ele tem a questão do... Acho que a pancada dele dá mais dano, mano. Não, e detalhe. Você ficar com o carro rodando, os caras não veem que eu sair, tá ligado? Aí eu chego na pump, essa pump rápida. Tá, 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 tá. O cara vai sendo seguido e tomando. E tu com essa luva de 5 cargas aí, dá para sair? É, não, não dá. O cara não foge. Ele não foge. Caraca. 23 kills é bastante, mano. Boa. Mais 5 é 28. Foram 28 eliminações que a gente fez, cara. Caraca. E aí